Ramon, a partir de agora, 25 minutos, a nossa entrevista, começando aí com a sua saudação inicial. Bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Conexão e também ao portal Clique Camboriú, que está conosco nessa manhã. Bom dia. Bom dia, Peter, PC também. Mais uma vez é uma alegria estar aqui na 103, que é a rádio que a gente mais frequenta. É sempre muito bom conversar com a população, ouvir a população e poder se comunicar, que é muito importante para quem quer estar na vida pública. Não é só assumir e fazer alguma coisa, mas tem que estar sempre ouvindo a população e conversando, explicando e se comunicando. É o portal Clique Camboriú aqui também, é a primeira vez que a gente se encontra aqui na rádio, mas durante a nossa caminhada, algumas vezes já fomos entrevistados. É uma alegria, é uma caminhada. Eu sempre falo que é um desafio para quem é candidato. Hoje a política precisa de candidatos. A gente sempre fala que se os bons não se envolvem, a gente acaba sendo governado pelos maus. Então precisamos se envolver, as pessoas do bem precisam se envolver na política e lutar pelo bem, pelas causas da população. Estamos aqui nessa batalha, nessa caminhada, que é deputado federal, que a nossa região não tem desde 1994, que deixamos de ter o último deputado federal. Então precisamos, aqui em Balneário Camboriú está com um pouco mais de 82 mil eleitores, Camboriú próximo a 50 mil, Itapema um pouquinho mais que 43, 44, Itajei com 150 mil. Então é inadmissível que nessas eleições nós não termos um deputado federal eleito aqui na nossa região. Ramon, gostaria que você se apresentasse, talvez para quem não lhe conhece ainda, quem é o Ramon Jacobi, você tem profissão, por onde você já passou, partidos que você também já passou, para que o pessoal possa lhe conhecer melhor. Eu sou o Ramon Jacobi, tenho 30 anos, formado em logística, pós-graduado em finanças, cursei alguns períodos de administração pública e no momento a faculdade está trancada, mas sou pós-graduado. Estudei direito também em alguns períodos e no momento eu tranquei por causa das eleições. Trabalhei no banco HSBC, onde fui gerente em Navegantes, em Itajaí. Trabalhei no Banco Itaú, onde fui gerente em Balneário Camboriú, Itajaí e Joinville, atendendo grandes empresas. E hoje sou funcionário da Caixa Econômica Federal, meu último cargo é gerente da agência Balneário Camboriú, onde estou licenciado também por causa devido do cargo de vice-prefeito. Tenho os projetos de lutar principalmente contra os privilégios dos políticos. Sou vice-prefeito da cidade de Camboriú desde 1º de janeiro de 2017, onde lá tenho orgulho de falar que não utilizo o celular público do vice-prefeito, não utilizo o carro do vice-prefeito, não utilizo o motorista do vice-prefeito. E em todas as viagens oficiais que eu fiz, eu nunca peguei as diárias. Eu acho que é princípios, meu pai já foi vereador, o meu avô também foi vereador de três mandatos e nunca se viu falar nada da nossa família. Temos assim o caráter e a credibilidade na região, na cidade, e buscamos fazer sempre a política pelo lado correto, a política pelo bem das pessoas. A minha família mora há mais de 35 anos na mesma residência, com o mesmo padrão de vida. Buscamos sempre a luta pelo bem comum, a luta pelo desenvolvimento regional, desenvolvimento da cidade de Camboriú, da cidade de Balneário, da nossa região, da Anfri. Esse é o nosso objetivo na Câmara Federal. Muitas vezes a gente busca fazer promessas, fazer compromissos, mas acho que o deputado federal tem, por seu objetivo, algumas ferramentas dentro da lei federal, que é aprovar o orçamento da União, abrir, se preciso, CPI, destinar emendas parlamentares, que é isso que eu falo. A gente está desde 1994 sem deputado federal, e o que acontece? Cada deputado tem cerca de 15 milhões por ano. Então, a nossa região perde a possibilidade de receber um pouco mais de emendas. Cada deputado, então, no mandato, tem em torno de 60 milhões. Mas estava verificando, teve deputados que conseguiu um pouco mais, 72 milhões, uma deputada do Sul, um deputado do Vale, conseguiu um pouco mais de 100 milhões para o Estado. Então, a gente é importante ter essa representação, porque esse dinheiro vem para o Estado, vem para os municípios e vem para desenvolver as regiões. E a nossa região está precisando muito de desenvolvimento. A cidade de Camboriú, arrecada 160 milhões. A de Navegantes, 260, 270. A cidade de Balneário, mesmo arrecadando 800 milhões, é uma cidade que precisa de recursos para fazer novos investimentos. Agora, para a extensão da praia, vai ter que fazer um financiamento. Então, todos os recursos que vêm são para o bem do município, o bem da nossa região, porque, eu sempre falo, quando a cidade de Itajaí se desenvolve, ela gera emprego, é bom para Camboriú, é bom para Balneário, é bom para Itapema, para Navegantes, para Luiz Alves, para Penha. Quando o Balneário Camboriú aquece com o turismo, os turistas vêm para cá, gera empregos. E essas pessoas que trabalham aqui são de Balneário, são de Camboriú, são de Itapema, são de Itajaí. Tudo isso gera riqueza. E a nossa economia precisa ser aquecida. Temos um potencial muito forte aqui, que é o turismo. Também tem que ser potencializado, desde a região lá de Bombinhas, até a região de Barra Velha, Psarras e Penha, passando por Balneário, Itapema. É um potencial muito grande. Então, nós temos que incentivar e temos que nos organizar para que isso seja pensado como região. Não somente como Itapema isolado, ou em Penha isolado, Balneário isolado. Camboriú também pode se privilegiar com isso. A gente tem que nos organizar em torno da ANFRE para poder fazer o desenvolvimento disso. Isso a gente precisa ter apoio lá no Congresso, tanto com deputados federais, quanto com deputados estaduais. A gente não tem representatividade. E quando a gente fala isso, a gente diz assim, são mais de 400 mil eleitores na região. Temos que ter, no mínimo, dois deputados federais eleitos daqui e uns três a quatro deputados estaduais eleitos da nossa região. Ramon, na campanha para candidato aqui à prefeita, em Camboriú, o senhor, juntamente com o doutor Elcio, falava muito a respeito da área da saúde do município de Camboriú. O que fazer agora como deputado federal, não só pela saúde do município de Camboriú, mas pela saúde da nossa região? Suas bandeiras nessa área, candidato? Vamos lá, Peter. Eu sou a favor, assim como foi feito em Camboriú, do vocacionamento do serviço de saúde. Quando a gente fala vocacionamento, o que seria? Tem que ter um hospital específico para cirurgias, um hospital específico para maternidade, um hospital específico para porta aberta, para recepção de traumas e feridos. Vou explicar por quê. As nossas cidades são cidades que não têm condição de manter. Balneário sofre muito, Itapema sofre para manter um hospital lá funcionando. Camboriú é muito pobre e não tem condições de manter um hospital de porta aberta nos dias de hoje. Então, o que a gente tem que fazer? Não adianta pagar um obstetra em Camboriú 24 horas, um anestesista, um em Balneário e um em Itapema. Não adianta a gente ter o mesmo cirurgião em Camboriú, outro em Itapema e outro em Balneário, pagando ele de plantão 24 horas, 7 dias por semana. Por quê? Porque vai ter momentos que ele fica ocioso. Então, o ideal seria a gente vocacionar um hospital de Camboriú, vocacionar o hospital de Balneário, vocacionar o hospital ali de Itapema, tem o hospital de Luiz Alves, tem o de Navegantes, tem o de Itajaí, onde a gente podia ter um serviço de excelente qualidade para cada especialidade. Ou seja, transformar os hospitais em especialidades... Vocacionamento. Vocacionamento. Vocacionamento, porque daí você tem especialistas de alto nível. Então, um especialista de joelho, a gente fica procurando, às vezes não sabe, mas se tiver, vamos dar um exemplar, em Balneário vai ser... Isso tem que fazer um estudo, né, Peter? Mas vai ser a ortopedia. Aqui vão estar os melhores ortopedistas. A gente não vai ter despesa com outras especialidades. A Camboriú, que é aqui do lado, vai ter outras especialidades. Hoje é inviável a gente querer... A medicina é muito complexa. A gente querer botar um hospital como o de Camboriú, como o de Itapema, todas as especialidades. Botar oncologia, botar trauma, botar pediatria, tudo, 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 tudo no mesmo hospital, como a cidade, como o Camboriú, como o Itapema. Fica muito difícil até de organizar e de fazer a gestão do serviço público, que daí a cada quatro anos troca, fica muito mais difícil. Então, a gente... E o custo disso seria bancado entre os municípios, pelo governo? Como é que você avalia essa possibilidade? É, eu acho que o correto é o Estado, o governo do Estado. Só que a gente teria que formar via consórcio... O Estado hoje não ajuda nem o Rui de Cardoso aqui em Balneário. Não ajuda. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que montar essa estrutura. Por exemplo, o Hospital de Camboriú está funcionando, só que ele precisa de ajuda. Ele já atendeu mais de 800 cirurgias. Se a gente tivesse ajuda, por exemplo, um deputado federal vinha ali e aportasse um milhão, um milhão e meio, que 50% das emendas é para a área da saúde. Sete milhões e meio por ano. Então, se ele aportasse um milhão, um milhão, dois milhões, três milhões, bota dois milhões e meio em Camboriú, mais dois milhões, três, quatro, cinco no Rui de Cardoso, bota alguma coisa em Itapema, alguma coisa em Navegantes, alguma coisa em Itajaí, para poder ajudar no custo de manutenção. É possível dar emendas para custeio da saúde. E a gente hoje recebe muito pouco. Por quê? Porque a gente não tem representatividade. Como eu falei, se a gente tivesse dois deputados federais eleitos da nossa região, cada um é obrigado a investir sete e meio. Seriam 15 milhões a mais na saúde, na nossa região. Muito dinheiro, Peter, para quem hoje não tem nada. Então, se a gente conseguisse investir 10 milhões, já estava ótimo. Por ano, são 40 milhões no mandato. Isso aí dava para comprar mais equipamentos, melhorar a produção, o custeio. É importante a gente ter especialistas para poder... Às vezes, eu converso muito com os motoristas da saúde. Pô, Ramon, a gente tem que ir para Joinville todo dia. Temos que ir para Florianópolis todo dia. Por que lá possuem centros? Ah, claro, lá tem uma grande concentração de pessoas, mas aqui também tem. Só de eleitores aqui na nossa região tem 450 mil, quase 450 mil. E o pessoal fica indo para Florianópolis para fazer a oncologia, fica indo para Joinville para fazer outros tipos de tratamento. Aí tem que sair daqui quatro horas da manhã para chegar lá, entrar na fila sete horas da manhã, já está doente. E ainda fica esse desgaste de trânsito, de deslocamento. Eu acho que é possível, Peter. É possível. Se a gente tivesse um apoio e uma luta, por que tem um hospital de Chapecó que ganha subsídio? Porque tem representatividade. Por que lá tem representatividade? Lá tem deputados que lutam pelaquela região. Então nós precisamos ter as pessoas que levantem a bandeira e lutem, independente de partido. Não estou falando aqui de partido político. Estou falando aqui de quem tem a vontade de querer ajudar, de querer fazer, de querer buscar, de querer lutar pela nossa região. É uma região que precisa de atenção. Muitos falam que Ah, Balneário e Camboriú não precisam de recurso. É porque já é uma cidade que é autossustentável. Mas não é assim. A gente paga os impostos aqui também, em Camboriú, em Balneário, em Itapema, em Itajaí. Por mais que Itajaí, às vezes, é entre primeira ou segunda maior arrecadação do Estado, a população paga imposto. Santa Catarina é uma das que mais paga imposto e que menos recebe. A relação de pagar e receber imposto, ela está, se não me engano, em 24. Não podemos aceitar isso. A gente até entende que tem algumas situações do país que precisam de uma ajuda um pouco maior. Só que a gente não pode estar em 24 nessa relação. A gente tem que estar, no mínimo, recebendo o que a gente contribui. É o mínimo. Oito horas e vinte e três minutos. Estamos recebendo hoje, aqui ao vivo, Ramon Jacob, candidato a deputado federal pelo PSB. Candidato, o senhor falou há pouco a respeito do trânsito, inclusive até deslocamento, enfim, de pacientes de uma cidade para outra. Mas não só isso. Os nossos municípios aqui estão a cada dia mais com o trânsito mais elevado. O senhor, como vice-prefeito, também, acredito que sabe bem dessa situação. Passamos um recente agora, camburiu algumas mexidas que foram feitas ali. O pessoal ligando, muitos reclamando, enfim. O que daria para fazer, como candidato a deputado federal, para melhorar a mobilidade urbana aqui da nossa região? Olha, Peter, eu estava conversando isso ontem ainda. A cidade de Tubarão, voltando à falta de representatividade que a gente sofre. A cidade de Tubarão ganhou 30 milhões para fazer duas novas entradas na cidade. Por que não foi uma para lá e uma para cá? Quantos viadutos nós temos aqui, entre Camorui e Bolneário? Quem sabe um viaduto na vaza do Ranchinho, saindo ali pela Avantes. A mobilidade nossa aqui, quando vem o verão, sofre as cidades da região toda. Itapema, Camorui, Itajaí, fica tudo congestionado, fica uma loucura, um estresse danado. A gente está fazendo com muita luta, falta de recursos, a duplicação da Avenida Santa Catarina, mas ali precisava de um elevado. Quem sabe ali, ou quem sabe ali na Várzea do Ranchinho, ou até mesmo aqui no final, entre Barra Sul, Camorui e Bolneário. Por quê? A gente tem que dar acessibilidade e mobilidade, até para desenvolvimento. Como é que uma indústria vai querer vir para essa região? Esse estresse? Território nós temos. São 212 quilômetros quadrados em Camboriú. Podem gerar empregos, quem sabe uma via rápida. Por Beto Carreiro, fizeram uma via rápida. Por que não para um distrito industrial, a gente fazer uma via rápida? para poder melhorar o fluxo e desenvolvimento da região. Eu acho que é possível, é possível a gente lutar por isso. Como eu falei, tem cidades como Tubarão, ganhou 30 milhões para dois novos via do governo do Estado. Não foi nem do governo federal, foi do governo do Estado. Mas por quê? Porque tem representatividade, o pessoal bateu o pé, pediu. Alguma proposta prática, candidato, que a gente pudesse ter para melhorar mesmo essa situação aqui da nossa região? Talvez pudesse ser apresentada lá em Brasília. Eu acho que é importante, como eu falei, o deputado federal, ele é legislativo, não tem como me prometer que eu vou executar uma obra. Fica até meio fora do contexto, né? Mas eu vou lutar e as minhas emendas serão concentradas aqui na região. Isso com certeza. Aí cabe aos prefeitos das cidades, né? Apresentarem os projetos. Tanto o prefeito da região da Anfra aqui apresentarem os projetos para que a gente possa viabilizar isso. Se eles quiserem fazer um viaduto, um túnel, algo desse tipo, ou uma nova entrada, a gente vai lutar para ajudar de que forma? Trazer o recurso financeiro via emendas ou via ministério. Que é isso que o deputado federal faz. Ele traz os recursos para as cidades. E luta para poder o desenvolvimento das cidades. Candidato, vamos falar agora de turismo. O senhor falou antes, também, no início da nossa entrevista, a respeito do turismo. Nossa cidade, a nossa região realmente cresce bastante. A gente vê Balneário Camburu se desenvolvendo muito. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê Camburu, cidade em qual o senhor é vice-prefeito, que se fala muito em turismo rural, em turismo rural. E, na verdade, esse turismo rural, ele não sai do papel, ele não deslancha. o que daria para fazer, para melhorar a questão do turismo? Aí eu falo de Camburu e falo da região como um todo. O que o senhor pode falar para a gente? Investimento, Peter. Por exemplo, agora, semana passada, foi assinado um convênio, um pouco mais de um milhão de reais, para fazer um desenvolvimento lá no... um mirante, lá no interior. tem que ter investimento. Eu fui para a Foz, do Iguaçu, na reunião dos gerentes da Caixa Econômica Federal, no qual eu faço parte, da nossa associação, até mesmo para fazer um movimento de incentivo e apoio à nossa candidatura. Tem que ter investimento. Lá, em Foz, tem o Parque das Aves, por exemplo. Não tem muito mistério, mas eles te cobram lá um valor para te ir lá visitar. Tem uma organização, vai nas cataratas, tem os passeios, tem o que fazer e é organizado. Acho que a gente podia ser... deve se organizar aqui, como eu falei um pouquinho antes, entre as cidades. Quando vinha os passeios, aqui em Balneário tem o Cristo Luz, tem o Bondinho. Temos que ter esses equipamentos públicos, nem que sejam privados, lá em Camboriú também, em Itapema, até mesmo em Itajaí, por que não? É possível isso. Esses dias eu estava Ana Penha, conversando com o presidente do CDL, que é o João, que é um apoiador nosso também, e estava falando, Ramon, a gente tem que pensar em Pissarras, a gente tem que pensar no macro, a gente estava entrando nesse assunto, lá em Foz, lá no Nordeste, a gente paga 80, 150 para andar de bugue na areia. Não tem muito mistério, mas tem atração. Tem algo organizado que gera economia, que gera recursos. Por que não um passeio de quadriciclo lá em Camboriú? Por que não uma tirolesa visita as cachoeiras, mas o Pico da Pedra, um lindo Pico da Pedra, um investimento, quem sabe, público, privado, para poder fazer um desenvolvimento lá e as pessoas saírem daqui e fazerem uma caminhada lá no Pico da Pedra? A gente tem que organizar, tem que organizar e tem que investir, porque o povo gosta de ir num negócio organizado, bonito, seguro, que tem infraestrutura para poder conhecer. O turista vai, mas precisa ser um negócio bonito e bem organizado, igual Gramado. Gramado lá atrás não tinha turismo. Aí foi criando o turismo do chocolate, mas o Gramado não produz cacau. Por que não foi feito em outra cidade? Podia tranquilamente se fazer em outra cidade o que foi feito em Gramado. Aí a gente dá o mérito às pessoas de lá, aos prefeitos, aos prefeitos antigos, aos administradores antigos que criaram, tem Snowland, tem a visita do Papai Noel, isso tem que ser feito aqui também, assim com o turismo rural, quem sabe, uma vez eu sentei com o dono do Fazenda Parque Hotel no jantar e a gente provocou. Por que não traz um hotel daqueles para Camboriú? Tem lá em Gaspar, um hotel maravilhoso. Isso é iniciativa público, o público privado tem que sentar e tem que tentar desenvolver novas atrações. Candidato, vamos falar agora 20 minutos já de entrevista, faltam 5. Nesse tema que com certeza todo mundo comenta, todo mundo fala e ninguém aguenta mais. É a questão da corrupção no nosso Brasil. O que o senhor pensa a respeito disso e como acabar de uma vez por todas com esse mal que está acabando com o nosso país? Acho que a corrupção é princípios, como eu falei antes. Minha família sempre foi envolvida, meu avô, meu pai e eu também. Nunca tivemos nada, nenhuma notinha de rodapé falando assim, talvez suspeita de envolvimento. Nada com irregularidades, nada com algo que desabone a nossa conduta. Então é importante frisar que isso é princípio. Vou acabar com a corrupção no país, vou fazer uma lei para acabar com a corrupção no país? Não, isso é princípio. Ou você vai roubar ou não vai. Quem rouba uma bala, rouba um milhão, é a mesma coisa. O ato da corrupção, de você trocar um voto por uma telha ou um barro, é a mesma coisa do que o cara ir lá e ir no banco e roubar um milhão ou desviar um milhão de uma licitação? É possível melhorar. A lei de licitações, a lei 8666, é de 1993. Então, a gente tem que evoluir. Por exemplo, eu quando era secretário de administração, eu nunca assinei uma carta convite. Na minha opinião, não é necessário, porque é uma modalidade que se facilita a escolha do vencedor. Então, não é necessário. A carta convite foi provado. A Prefeitura do Camarulho está quase dois anos sem fazer carta convite. Pelo menos no período que eu fiquei como secretário, nunca foi feito, nunca assinei. Eu acho que a corrupção do país vai acabar quando a gente colocar pessoas que têm credibilidade lá dentro, pessoas que têm um histórico positivo, que nunca se envolveram com isso e tem uma certa ética para a gente chegar lá e poder fazer a diferença combater, porque não adianta você botar uma pessoa que vou dizer que eu não roubo. A pessoa tem que ter a credibilidade e realmente um histórico de que nunca fez isso. O site unidoscontracorrupção.org.br é um site que analisou o passado dos políticos, dos políticos catarinenses, apenas 9%. Foram aprovados como passado limpo, ficha limpa e apoio à democracia. Faço parte desse grupo eles pediram nossos dados, CPF, redes sociais, RG, data de nascimento, local de nascimento. Fornecemos e levaram um pouco mais de um mês para fazer essa pesquisa. O que eu quero dizer para vocês é que a gente só vai mudar se as pessoas que estão lá dentro realmente foram pessoas que têm a intenção de fazer diferente. Legal. Candidato, o senhor tem dois minutos agora para a gente encerrar a nossa entrevista. Se direcionar aqui ao público que está nos acompanhando pelo rádio, também pelo Clicamburu, fique à vontade, pode pedir o voto, pode falar o seu número, as suas considerações finais. Peter, eu quero dizer para vocês que faltam 14 dias para a nossa eleição. A nossa eleição ela vem numa crescente muito boa, eu tenho visitado todo o estado, em Chapecó a gente colocou mais de 120 pessoas numa reunião, em Florianópolis colocamos 84 pessoas que é a região que não é da gente, em Rio do Sul fiz a mesma reunião, tudo isso dentro dos colegas da Caixa Econômica Federal, a gente é mais de 5 mil hoje e a gente está se organizando muito bem para chegar na vitória. Em Balneário Camboriú o vereador Marcelo Achute está trabalhando forte com a gente, o vereador Gelson Rodrigues está trabalhando forte com a gente, então a gente quer agradecer essas duas lideranças que estão nos apoiando, estão no dia a dia com a gente. Em Camboriú a gente está com um grupo muito forte, bastante suplentes de vereadores que participaram da última eleição, então a gente tem a certeza que vai fazer uma excelente eleição e a gente tem a real possibilidade da vitória. Então eu peço para a população da nossa região que vote Ramon Jacobi 4033 para que a nossa região volte a ter o representante na Câmara Federal. Camboriú nunca teve um deputado federal. Então a gente é a primeira vez que a gente tem uma condição real de chegar. A ANFRI está com uma condição real de colocar um representante lá dentro. A gente precisa um pouco mais de 45 mil votos. Entre 43 e 50 mil votos a gente tem a certeza da vitória. Então a gente precisa trabalhar agora intensamente nesses 14 dias que faltam para chegar lá e conseguir representar a nossa região. Ramon Jacobi deputado federal 4033. Está certo. Está aí ocupando os 25 minutos que estavam aqui previstos na entrevista. O candidato de hoje que foi entrevistado aqui na Conexão Ramon Jacobi do PSB em parceria também com o portal Clique Camboriú. Muito bom dia. Você acabou de acompanhar uma entrevista com o candidato Ramon Jacobi do PSB nos estúdios da Conexão 103 FM. Agora estou com ele aqui nos bastidores da rádio para uma entrevista exclusiva com o candidato. Ramon, você é um jovem, um político jovem e você é vice-prefeito de Camboriú. Então, você já tem alguma experiência na política? Eu gostaria de saber o que esses dois anos, quase dois anos, como vice-prefeito te trouxe como experiência e o que isso pode agregar caso eleito deputado federal? O que essa experiência pode ajudar no caso eleito deputado? Olá, Pedro. Bom dia. É muito importante a gente ter essa noção do que o município precisa. fui secretário de administração durante um ano e quatro meses e pude ver o que realmente as necessidades do município. A falta de recursos e a necessidade de ter um representante na Câmara Federal. Eu fui cerca de seis vezes a Brasília tentar recursos para a nossa cidade e conseguimos alguns recursos. Porém, a dificuldade, por quê? Porque a gente não tem o nosso representante da nossa região, da Anfri. E precisamos ter esses representantes para poder trazer mais investimentos e poder fazer o desenvolvimento da nossa região. É muito importante também, Pedro, a gente saber o que é preciso e o que não é preciso para o político. Por exemplo, eu como vice-prefeito abri mão dos mordomias do cargo. Não utilizo o celular público, não utilizo o veículo público, não utilizo o motorista especial do vice-prefeito e em todas as viagens oficiais, cerca de sete viagens que eu fiz, eu nunca retirei uma diária, nem um centavo de diária. Eu acho que é a nova política, é a nova forma de fazer política, é o que o país está precisando, é a redução das mordomias e fazer investimento nos municípios para quê? Para que possa ter o desenvolvimento das regiões. Nossa região é uma região que precisa se desenvolver, principalmente na geração de empregos. Camboriú, Balneário, Itapema, a gente depende do turismo, isso é bom, é o turismo que traz recursos de fora para nossas regiões, mas a gente precisa também pensar no desenvolvimento econômico e o desenvolvimento de emprego, uma coisa constante, trazer indústrias, trazer novas empresas para cá e é importante a gente dar condições para essas empresas. Os municípios são carentes, precisa de infraestrutura, de rodovias e mobilidade urbana. Como é que uma empresa vai se instalar na nossa região com esse trânsito caótico que a gente tem? Eu sempre falo, regiões em outras cidades, por exemplo, Tubarão, ganhou 30 milhões para a mobilidade urbana. Mas por quê? Porque eles têm representatividade. Precisamos lutar pela nossa região, precisamos sim combater os privilégios dos políticos e eu falo que eu não vou à Brasília para fazer isso ou fazer diferente. Eu já estou fazendo aqui na minha região como vice-prefeito, eu abri mão dos privilégios, abri mão das diárias, nunca retirei diárias. Então, eu acho que chegou o momento, chegou o momento de novas pessoas irem para o Congresso Nacional e poder fazer a diferença que o país precisa. Nós vamos mudar esse tipo, essa forma de fazer política, é uma luta constante, tenho apenas 30 anos, mas tenho um sonho muito grande no meu coração e nos meus pensamentos para que a gente poder lutar e combater toda essa corrupção que está no nosso país. Em relação a essa questão dos privilégios, como o caso do eleito deputado vai abrir mão de muitos auxílios e muitos privilégios que o deputado tem, isso que você tem feito em Camboriú de não ter usado muita coisa pública vai se replicar em Brasília e além da questão pessoal, vai ter algum projeto ou vai trabalhar em cima de alguma coisa para que os demais políticos também possam parar de usar esses privilégios ou que esses privilégios deixam de ser uma norma, uma regra que todo político tem o auxílio paletó, o auxílio moradia, passagens de avião, verbas de gabinete para tantas coisas. O que pode ser feito dentro da Câmara dos Deputados ali? O que pode ser, além de dar o exemplo e ser apresentado para combater isso? É muito importante, Pedro, a gente tem tanto privilégio que até o povo às vezes nem sabe quais as mordomias exatas que os deputados têm. A gente tem que fazer uma análise bem feita do que realmente é necessário, também a gente não pode deixar os deputados imobilizados sem poder fazer o seu trabalho. Obviamente tem que ter assessores, alguma coisa para fazer um assessor jurídico, para poder fazer uma emenda à lei, tem que ser uma coisa, o profissionalismo. Mas o que realmente é necessário? A gente não pode ter aquela pessoa improdutiva trabalhando lá no Congresso. Então a gente é necessário fazer todo um estudo e entrar com projeto de lei, com apoio da população, para quê? Para acabar com essas privilégios. Vamos dar um exemplo, o celular. Hoje em dia o WhatsApp é muito simples de comunicar. Para que o deputado vai ter o celular pago pelo dinheiro do povo? Para que o auxílio terno? A pessoa que ganha 30 mil reais por mês tem condição de comprar um bom terno. Olha, um terno muito bom, 1.500 reais, está de bom tamanho. 2.000 reais, está de bom tamanho. Então para que uma pessoa que ganha 30 mil vai ter um auxílio para... Tem coisas que sinceramente eu não entendo como é que foram criadas, Pedro. Eu não entendo por que foram criadas. É como eu falo a diária. A diária não faz sentido. Se você come na sua cidade, você vai comer lá onde você está. Então não faz sentido você ganhar dinheiro para alimentação. Você já ganha o vale alimentação e ganha a diária. Aí é uma coisa, você está ganhando dois benefícios para o mesmo fim. É muito privilégio. É muita mordomia. Eu acho que a partir do momento teve um deputado federal distrital, do Distrito Federal, que abriu mão dessas mordomias e ele é muito conhecido. Eu não consegui sozinho acabar com os privilégios. Mas eu acho que em 2018 vai entrar muitos deputados, muitas pessoas que têm esse pensamento de que o país precisa ser eficiente. O país precisa investir na população e não investir no próprio asmordomias. Você se elegeu vice-prefeito no PP. Alguns meses atrás, você trocou de partido e foi para o PSB. Semana passada, nós vimos um episódio dentro de Santa Catarina com o seu partido. Foi um prefeito eleito do PSB de Chapecó. Ele foi expulso do partido e foi uma atitude extrema do partido expulsar ele por ele ter declarado um voto a presidente. O partido tendo essa atitude extrema. O que você pensa em relação a essa questão do seu partido de repente não aceitar que o seu político tenha uma decisão, uma vontade própria, uma decisão individual? É uma atitude extrema do seu partido? O que você pensa? E se você por acaso diverge de alguma questão que o seu partido fechar? Como é que você vai conduzir isso aí? Eu acho que nós temos uma democracia. Por ele ser assim como um prefeito poder ser um cidadão normal. Acho que todo mundo tem o direito de votar e apoiar quem quiser. é uma situação que nós temos que votar para o povo e pelo povo. Ele estava lutando pela sua região, pelo povo. Ele é meu amigo particular, eu liguei e conversei com ele, é uma pessoa muito boa. Então, ele é uma pessoa que tem a opinião dele, está certo ele. E a vida dele não vai mudar a respeito disso, ele vai para outro, não tem problema nenhum. Acho que o homem tem que ter opinião mesmo, está certo, ele fez. É uma pessoa boa, é uma pessoa que está lutando pelo país, está lutando pela sua região e a gente se conversa às vezes. A próxima vez que eu vim para cá e ele foi para lá a gente já marcou de nos encontrar. Então, é uma pessoa que tem um bom caráter. Eu acho que nós temos que lutar pelo povo. Hoje, muitos falam, tem 31 partidos. O partido a gente tem porque é necessário, somos obrigados a ter partido. Tem o coeficiente partidário, nos partidos, por exemplo, o Partido Progressivo vai precisar de mais de 100 mil votos para buscar a eleição. mas os partidos são feitos de pessoas. Tem pessoas boas em todos os partidos. Temos que lutar pelo país, lutar pelas pessoas e lutar para fazer a coisa certa. O político tem que ser honesto, tem que combater a corrupção, tem que abrir mão dos privilégios. É isso que nós temos que fazer. Todos têm a sua opinião e vivemos num país democrático e a democracia é o que nos movimenta. Ainda bem que nós vivemos num país democrático e eu sou a favor da democracia. Então, vou deixar esse último momento para você convencer a quem está nos assistindo a votar em você. Então, peça o seu voto e deixe o seu número para a eleitora. Eu sou Ramon Jacobi, candidato a deputado federal, número 4033. E a principal bandeira é lutar contra os privilégios dos políticos porque eu já faço aqui como vice-prefeito e eu abri mão dos meus privilégios para poder dar mais condições para fazer os benefícios ao povo. Conto com você, Ramon Jacobi, deputado federal, 4033. Muito obrigado, candidato. Obrigado. Obrigado você que assistiu. Então, amanhã nós voltamos aqui com uma nova entrevista, um outro candidato. Continue acompanhando a cobertura das eleições 2018 no Clique Camboriú. Muito obrigado para você que acompanhou até agora e tenha um bom dia. Obrigado.